Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, trago para vocês neste vídeo muitas informações importantes. Quem aí gente está precisando de dinheiro? Quem aí está apertado? Está precisando pagar uma continha ali, mas não tem aonde recorrer? Fica comigo que eu vou trazer aqui uma informação importante a todos vocês, tá bom? Segura, fica aí comigo, tá certo? Bom, quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E é claro, solta o joinha. Entrou no vídeo, é esse o nosso combinado. Coloca o joinha aí para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, tá certo? Antes de eu trazer essa informação, quem está precisando de dinheiro, quem está precisando pagar uma continha para ontem, mas não tem onde recorrer, fica comigo que eu já vou te contar. Antes disso, gente, e o preço dos combustíveis? Como está aí na sua cidade? Eu estou horrorizada, a gasolina na minha cidade passou de 6 reais, gente. Onde nós vamos parar? Fala pra mim, combustível sobe praticamente todo dia. Quanto está a gasolina aí na sua cidade? Como está essa situação? Está subindo e descendo os preços todos os dias também? É assim, gente? Coloca aqui nos comentários. Mas, por conta disso, há possibilidade sim de termos um combustível mais em conta. Ou, pelo menos, parar esse sobe e desce. Não é verdade? Prestem atenção, pessoal. Nós temos um projeto em tramitação, tá? Muito importante, muito importante mesmo, que vai ajudar todos nós. Vamos lá. Um projeto chega ao Senado. Sabe por que chega ao Senado esse projeto? Porque já foi até aprovado na Câmara dos Deputados. Olha que maravilha. Já passou na Câmara dos Deputados, tá? Ele chega ao Senado que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Esse projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. O texto obriga os estados e o Distrito Federal a definirem a alíquota do tributo que é estadual de acordo com valores de mercado nos dois anos anteriores. O objetivo é tornar, olha só, gente, é tornar o ICMS fixo e não mais variável de acordo com as oscilações dos preços. As alíquotas vigorariam por 12 meses, enquanto hoje podem ser revistas a cada 15 dias. Gente, será que é a solução, então, para os nossos problemas referente a combustível? Por quê? Muitas pessoas podem falar assim, ah, mas eu não tenho carro, eu não tenho moto, mas isso interfere em tudo para a gente. Por quê? Nós precisamos de transporte, seja transporte público, transporte de mercadorias, né, alimentação, tudo através de transporte. Então, quanto maior os combustíveis, o preço dos combustíveis, pior é para nós, tá bom? Então, esse projeto eu estou de olho, assim que entrar em votação no Senado, eu vou trazer para vocês, mas já passou na Câmara dos Deputados. Então, ó, já temos um passo à frente. Vamos torcer para que realmente seja aprovado para parar essas oscilações. Porque vocês viram, é sempre, pode ser alterado a cada 15 dias. Eu falo que aqui na minha cidade é todo dia, só pode ser. Porque a hora que eu vou abastecer, tá um valor. No outro dia, se eu for de novo, tá outro valor. Como que a gente faz? Fica difícil, né, a gente se organizar, não é verdade? Então, coloca aqui como que é na sua cidade, como que está aí na sua região, para que eu possa saber. E vamos torcer para que esse projeto seja também aprovado no Senado e realmente dê uma... A gente possa dar uma respirada, não é verdade? Certo? Agora sim, gente, vamos lá, vamos conversar com vocês a respeito de dinheiro. Quem aí está precisando de dinheiro, está apertado, mas assim, às vezes precisa pagar uma continha, uma coisa pequena. E mais não tem, o salário já acabou, né, não tem dinheiro. Enfim, gente, eu trago para vocês uma coisa especial, tá? Por quê? Eu só estou trazendo porque eu recomendo, eu uso, então eu recomendo. É a conta digital PAM. O Banco PAM, pessoal, está disponibilizando linha de crédito para todos, tá? Mas, é claro, vai passar por uma análise, mas ele libera essa conta digital PAM. Por que que eu estou falando isso para vocês? Quem precisar, precisa abrir a conta digital primeiro, para que daí sim o banco possa avaliar e ver se vai ter condições de te liberar um limite. Limite, limite do quê? De um empréstimo pessoal, tá, pessoal? Mas, olha lá, ó, Aniele puxa a orelha. Cuidado, hein? Tem que ver a necessidade se realmente precisa. Mas, como o banco está com essa disponibilidade, e eu sei que muitos de vocês não tem margem para empréstimo, não tem como renovar, né, nenhum contrato. E, muitas vezes, está numa situação muito crítica, por isso eu estou trazendo. Mas, saibam, pessoal, para saber se vai ter limite disponível e de quanto terá, primeiro tem que abrir a conta digital PAM, tá? Por quê? Porque é através da sua conta que você vai fazer a solicitação, tá certo? E é muito simples, gente, é bem simples mesmo. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. Você vai clicar nesse link, você vai ser direcionado para baixar o aplicativo do banco. Pode baixar, senão não dá certo, tá? E aí você tem que seguir todo o passo a passo que o banco pede. O banco vai pedir foto do seu rosto, foto do seu documento, e aí, em questão de minutos, a sua conta digital PAM estará aberta. E daí, sim, você pode solicitar uma linha de crédito junto ao banco, tá certo? O banco também disponibiliza cartão de crédito. É para todos, Aniele? Não, por quê? Vai depender da análise, tá, pessoal? Então, nós não conseguimos antecipar isso para vocês, somente abrindo a conta digital PAM. Tem custo, pessoal? Claro que não. Não, por isso que eu estou passando para vocês. A conta digital PAM é totalmente gratuita. Então, tenta pelo menos. Muitas vezes você fala assim, ah, mas eu acho que nem vai me liberar nada. E aí, na hora que você for fazer, vai liberar. Então, gente, como não tem custo, você não precisa pagar nada por essa conta, abra, tá? Por quê? Às vezes você abre e o banco já te contempla com um valor liberado, com um cartão de crédito, mas usem com sabedoria, tá, pessoal? Por favor, usem com sabedoria. Mas, por isso eu indico, porque eu utilizo a conta digital PAM, ela é muito boa, você não tem custo nenhum, porque hoje em dia a gente tem que optar por coisas que não pagam, por situações que nós não teremos custo. Então, vocês poderão fazer TEDs, vocês poderão fazer PIX, vocês poderão fazer DOCs, enfim, saque normal, tá bom? Tudo através do aplicativo, você tem controle ali, no seu celular, você consegue verificar quanto você está de saldo, quanto não está. Gente, é bom demais. Então, o link está aqui na descrição, peço para que vocês cliquem nele. Como eu disse, faça a tentativa, não vai pagar nada, tá? Então, não tem custo, porque muitas vezes a pessoa fica assim, ah, eu não, né? Vai que eu tenho que, vai cobrar alguma coisa de mim? Não cobra nada, tá? Então, a conta digital PAM eu uso, por isso eu recomendo a vocês. Então, eu peço a vocês que compartilhem, mandem esse vídeo para qualquer pessoa que vocês conheçam, o maior número de pessoas possíveis. possíveis, a conta digital PAM, pessoal, a partir de 18 anos, tá? A partir de 18 anos, pode abrir a conta digital PAM. Perfeito? Combinado? Então, tá bom, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.